Nós vamos abordar um assunto que vem causando bastante polêmica no âmbito do município de Lagoa Vermelha, o tal do canudinho plástico. Como todos sabem, recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou, por maioria, um placar de 6 a 5, a proibição do uso do canudinho de plástico, exceto os biodegradáveis, e impondo multas pesadíssimas para quem viesse a ser flagrado usando ou comercializando esse produto. Antes que a gente apresente uma opinião sobre o assunto, é importante nós entendermos o contexto, de onde surgiu essa ideia. Pois então, amigos, isso não é algo que surgiu aqui em Lagoa Vermelha. Esse movimento, esse modismo legislativo, por assim dizer, ele surgiu já bem antes, pelo menos desde 2015, porque em 2015, nas redes sociais, na internet, foi viralizado um vídeo em que uma tartaruga marinha foi flagrada por uma equipe de biólogos, agonizando, e a cena era bastante chocante, e constataram esses biólogos que a causa daquele sofrimento todo seria um canudo de plástico que estaria completamente encravado em uma das narinas da tartaruga. A partir dali, com a difusão das informações em redes sociais, o canudo plástico parece ter sido eleito o grande vilão da poluição mundial. E em vários países surgiram legislações proibindo ou restringindo o uso e a comercialização desse material. No Brasil, não foi diferente. Diante dessa moda, dessa tendência de parecer legal, de parecer aceitável socialmente, defender esse tipo de causa, tal como acontece agora, aconteceu recentemente com a Amazônia, em que muitos simplesmente usaram as suas redes sociais para difundir informações, às vezes equivocadas, ou simplesmente levantar bandeiras em apoio à Amazônia, quando sequer separam um lixo em suas casas. Essa moda, evidentemente, também pegou no Brasil. E a cidade pioneira para impor uma legislação parecida com essa foi o Rio de Janeiro. Só que ocorre o seguinte, no Rio de Janeiro, recentemente, já há bastante informação, já está sendo bastante divulgado na grande mídia, que a legislação, ela na verdade surtiu um efeito completamente o contrário. Por quê? Porque com a finalidade de driblar a imposição dessas pesadas multas, acabou se gerando o quê? Acabou se fazendo com que as pessoas usassem outros tipos de materiais plásticos, tão danosos quanto o canudo, para substituir o uso do canudo e assim não ser pego pela fiscalização. Ou seja, o objetivo que se almejava no sentido de diminuir a poluição e de conscientizar a população, não foi atingido. Acabou se gerando um efeito contrário, mais perverso, de difusão, de uso de materiais plásticos ainda tão poluentes quanto o próprio canudo. É que, na verdade, amigos, o canudo plástico, ele representa absolutamente quase nada, uma parcela minúscula, ínfima, de todo o material plástico que é produzido e de tudo que é, todo o material plástico que é causador de poluição. Então, na nossa modestíssima opinião, não nos parece ser essa a saída, a proibição do canudo e a imposição de multas para quem seja flagrado usando ou comercializando o canudo. Na verdade, o problema é muito maior do que esse. É, sim, um problema de conscientização e de saber dar o destino correto a todo o lixo orgânico e o reciclável. A partir do momento em que no nosso município, por exemplo, sequer há uma adoção generalizada de processos de seleção de lixo doméstico, nas casas de cada um dos cidadãos, não parece adequado que nós estabeleçamos uma multa para o uso de um canudinho plástico, que representa quase nada. Ora, se a ideia, como mesmo, como os próprios vereadores que acataram o projeto disseram, a ideia era conscientizar e usar o canudo como símbolo, então não vamos aplicar multas, vamos apresentar alternativas e incentivos ao desuso de materiais plásticos de toda a ordem, inclusive o canudo. Nesse sentido é que eu acredito que o projeto deve sim, na nossa opinião, ser vetado pelo prefeito municipal pela ausência de interesse público na medida. E eu acredito que uma medida alternativa deve ser apresentada também com a finalidade de conscientizar a população com relação ao destino correto a ser dado a todo o material poluente, a todo o material plástico. E assim, diante de medidas educativas, conscientizar a população para que no médio e longo prazo nós tenhamos realmente um impacto positivo e não cometamos o mesmo erro do Rio de Janeiro.